Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou fazer pra vocês mais uma tag e dessa vez é a tag ano que vem que já é essa semana, gente, e esse ano passou muito rápido e essa tag é super rápida, ela tem apenas 6 perguntas, então vamos lá Primeira pergunta, qual cor de roupa você costuma usar na passagem de ano? Eu sou desse de ar, vou passar a virada do ano de branco eu uso qualquer cor, eu uso vermelho, azul, qualquer cor mesmo, não tenho dessas não Segunda pergunta, qual look você pretende usar este ano? Eu não sou desse de ficar uma semana, um mês antes, escolhendo a roupa que eu vou passar na virada de ano eu meio que abro o guarda-roupa assim no dia e escolho, então eu abro o guarda-roupa e tecido no dia Tercida pergunta, comida preferida da passagem de ano? Bom, minha comida preferida, assim, forever, é o sapicão, com certeza eu não costumo passar a virada de ano em casa, tipo assim, do dia 31 até o dia 1, assim, comendo, né que nem a ceia de Natal, eu costumo passar na igreja, então assim, durante o dia, tipo no almoço, na janta e tal eu costumo comer salpicão, eu gosto bastante Quarta pergunta, você tem algum ritual no ano? Não, e não acredite nisso Quinta pergunta, geralmente passa o ano novo aonde? Praia, casa ou viagem? Bom, eu geralmente passo na igreja, como eu falo pra vocês Hoje a pergunta, alguns objetivos para o ano que vem? Bom, foi o meu objetivo, que é alcançar os 500 inscritos aqui no canal Eu sei que eu vou ter que fazer bastante vídeo, mas com certeza isso vai compensar bastante Bom pessoal, então foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Que esse ano novo seja repleto de alegrias e bênçãos pra todos nós Se vocês gostaram, não se esqueçam de olhar com o seu gostei Comenta aqui embaixo a opinião pra vídeo E se inscreva aí no meu canal caso você não seja inscrito Abraço, fiquem com Deus e até o ano que vem Tchau, tchau Tchau Tchau